Então vai, tudo, tudo que eu falar você vai fazer Tudo que a turbininha mandar você vai obedecer Vai obedecer, vai obedecer Tudo no chão agora, vai de quatro agora De quatro, de quatro Revolando agora, revolando agora Mão no joelhinho, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição Bota, bota a palma na mão no chão Bota a palma na mão no chão No chão, no chão, no chão Vai, vai, amiga, bate com força no chão Vai, amiga, desce com força no chão No chão, no chão Vem se rabetão, vem se rabetão Vira na bunda da tua amiga e vai Só, só tapão, só tapão Amiga empina pra mim esse rabetão Só, só tapão, só tapão Amiga empina pra mim esse rabetão Pra mim esse rabetão Vem se salvai Tudo que o rei de falar você vai fazer Tudo que a turbininha manda você vai obedecer Vai obedecer Vai obedecer Puxa o chão agora Vai de quatro agora De quatro, de quatro Revolando agora, revolando agora Mão no joelhinho, desce até o chão Mostra pra inimiga que tu tem disposição Bota, bota a palma na mão no chão Bota a palma na mão no chão No chão, no chão, no chão Vai, vai, amiga, bate com força no chão Vai, amiga, desce com força no chão No chão, no chão Vem se rabetão, vem se rabetão Vem se rabetão Vira na bunda da tua amiga e vai Só, só tapão Só tapão Amiga empina pra mim esse rabetão Só, só tapão Só tapão Amiga empina pra mim esse rabetão Pra mim esse rabetão Como é que é Ela incomoda Foda-se, porra A mina é mídia mesmo E as miturbininha Ela que comanda a putaria Amiga e вопрос Amiga e wit